Tanto a estrutura quanto o número de pontos e a facilidade e praticidade de colocar a linha na agulha são alguns dos diferenciais da linha Fashion Mate de máquinas de costura da Singer. Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os detalhes da Fashion Mate, o tipo de bobina, os acessórios que vêm junto com a máquina e as diferenças entre a Fashion Mate 3333, a Fashion Mate 3337 e a Fashion Mate 3342. Olá, o meu nome é Indy Pierina, sou apaixonada por culinária, coisinhas fofas e costura. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje o tema de vídeo é bem importante e super útil para aquelas pessoas que estão querendo pesquisar e entender um pouquinho mais sobre máquinas de costura. São reviews e comparações entre máquinas. Hoje é o dia da Fashion Mate, então já deixa o like e fica aqui comigo. Uma curiosidade, Fashion Mate significa companheiro de moda em inglês. Então, as máquinas da linha Fashion Mate da Singer são máquinas feitas para quem quer costurar roupa, bem completinhas. Desde a mais simples da linha, a 3333, quanto até a mais completa, a 3342. E elas também são ótimas para todos os tipos de costura, porque elas têm vários tipos de pontos. Afinal, máquinas boas para se costurar roupa também são máquinas boas para se costurar todos os tipos de costura que você quiser. Como elas são máquinas intermediárias, elas possuem ajuste de largura de zigue-zague e de comprimento de pontos. E isso deixa a costura muito mais versátil. Já ficou interessada no Fashion Mate e quer dar uma olhadinha nos preços? Clica no link aqui na descrição. Ali tem várias máquinas e preços diferentes para você pesquisar bastante, fique à vontade. Continuando, as 3 máquinas, elas possuem várias semelhanças entre elas, como por exemplo, a velocidade máxima delas é de 750 pontos por minuto. E a estrutura interna delas também é de metal, o que dá bastante resistência na hora de costurar. E dá estabilidade também. E elas também têm o braço livre, que facilita a costura de punhos, de mangas e barras de calças, por exemplo. As 3 máquinas pesam 5,7 kg e elas têm 70 watts de potência, como é a maior parte das máquinas de costura da Singer. Inclusive a Start 1306, que todos nós amamos, né? E todas elas também têm alcinha para você transportar. Como todas as máquinas mais modernas da Singer, elas possuem a luzinha de LED, que liga quando você liga a máquina. E também possuem o passador de linha, que ajuda a agilizar na hora da correria ali na costura. Você só faz ali, passa a linha, é muito mais prático. Todas as 3 possuem o porta-retroz na horizontal e a caixa de bobina na horizontal também, o que é diferente da Start 1306, por exemplo. Esse sistema de lançadeira e caixa de bobina na horizontal facilita você costurar, porque ela vai travar menos, vai ter um pouco menos de ruído também, ela é mais silenciosa. E facilita na hora de você fazer a manutenção do dia a dia, que é aquela lubrificaçãozinha, a limpeza. Se você gosta desse tipo de conteúdo informativo sobre costura, já se inscreve aqui no canal com o sininho para você ser ativado de todo vídeo novo que sair. Todas essas 3 máquinas da linha Fashion Mate, elas possuem a haste de engate rápido, que é exatamente a mesma haste da Start 306. E os acessórios mais comuns que tem em todas as máquinas da Singer, elas vêm também, que são a sapatilha de uso geral, a sapatilha para você costurar zíper, a sapatilha para você fazer casinha de botão, abridor de casas, que também é pincelzinho de limpeza, embalagem com agulhas, bobinas extras, chavinha de fenda, aquela bem pequenininha que vem junto com a Singer Start, placa isoladora de dentes, que é para você pregar botões e fazer serzidos também nas roupas, que é tipo tampar os buraquinhos das roupas. E o feltro, que é no porta-retroz que você coloca. Além de todos esses acessórios, elas também vêm com alguns acessórios extras, como sapatilha para costurar botão, o guia de costura que você serve também para fazer quilting, prendedor de carretel grande e pequeno, o pino porta-carretel extra, e vem com capinha protetora para ajudar a sua máquina a não pegar sol e nem poeira, você vai proteger melhor a sua máquina com a capinha. As 3 têm pontos básicos, flexíveis e decorativos. A diferença entre elas é o número total de pontos que elas têm. A Fashion Mate 3333 tem 22 pontos, a Fashion Mate 3337 tem 29 pontos, e a Fashion Mate 3342 tem 32 pontos. É engraçado, né? Porque o nome não é muito certinho, mas é isso. A outra grande diferença entre elas é que a Fashion Mate 3333, ela tem a etapa de casinha de botão em quatro etapas, que é o mesmo caso da Start 306 e da M1605 também, por exemplo. Já a 3337 e a 3342, elas possuem a casinha de botão em uma etapa apenas, que é o caso da Simple 3232 também, que tem o vídeo aqui no canal. Resumindo, a grande diferença entre as três são o número de pontos e também o tipo de casinha de botão que cada uma faz. E a grande vantagem de todas elas é que elas possuem a caixa de bobina na horizontal, o que deixa a costura um pouco mais silenciosa, e também tem o passador de linha na agulha, que deixa muito mais ágil a sua costura. O link pra você adquirir a sua Fashion Mate está aqui na descrição. E ali também tem outros links pra você dar uma olhada nos preços de outras máquinas também. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha te ajudado nas suas pesquisas. Obrigada por assistir o vídeo até aqui e até o próximo! Ah, eu criei um canal no Telegram e lá eu vou colocar tudo o que eu descobrir no mundo da costura. Vocês estão convidadas!